Gente, a EMC Play é a nossa plataforma de streaming e um dos destaques da vez é o projeto Preserva, dirigido pelos jornalistas Juliana Perdigão e Odilon Amaral. O primeiro episódio já está disponível e tem como tema os saberes ancestrais em torno do Rio São Francisco e das Carrancas. São cinco episódios que vão nos levar para diferentes regiões de Minas, sempre com foco na identidade cultural e natural do nosso estado. A dupla veio aqui na Rede Minas contar para a gente os detalhes dessa série. O projeto Preserva surgiu como série audiovisual e é isso que a gente está lançando agora. É a nossa primeira série que se chama Saberes Ancestrais. Só que da série nós expandimos o projeto e agora a gente tem uma rede social do projeto, temos um site também, onde a gente fala muito das questões ambientais, dos projetos de solução ambiental. Então o projeto surgiu como série, ele vai continuar como série, a gente vai fazer novas temporadas, mas hoje ele é também um site. A gente começou pelos saberes ancestrais porque a gente tem, o projeto ele tem, ele dá uma importância muito grande para a questão ambiental, para os modos de vida, né? Então a gente achou interessante começar com os saberes ancestrais porque muitas dessas comunidades já estão há muitos anos no interior do Brasil fazendo coisas muito interessantes, produzindo arte popular principalmente, usando matéria-prima local e ensinando para a gente como a gente usa esses recursos de uma maneira sustentável. É, e um fator importante é como a Juliana disse, é como essas comunidades lidam com o ambiente em volta delas, mas não só com a questão da matéria-prima, mas o ambiente que a gente costuma falar, eu acho que o meio ambiente envolve a cultura, a cultura parte desse ambiente. Então como elas vêm trazendo isso desde gerações anteriores, reproduzindo e aprimorando essas formas de viver e de se fazer arte. Antigamente todo barco de grande tinha uma carranca. Mas por que o pessoal usava as carrancas? Porque a carranca antigamente era para espantar os maus espíritos. A gente tem que mostrar e renovar o nosso olhar, sabe, assim, não é só aquela coisa, ah, vamos mostrar só porque é nosso, ou vamos falar desses saberes ou desses conhecimentos e como se fosse uma coisa distante de nós. A gente pode mostrar tudo isso de uma maneira moderna e atual. E isso é parte do nosso presente e do nosso futuro. A questão ambiental, ela é central na nossa vida agora. E essas comunidades sabem nos mostrar como fazer. Então o que a gente quis, mostrando o projeto dessa forma e começando pelos saberes ancestrais, é tirar dessa caixinha, sabe, não é só uma coisa, uma cultura ali do interior, ou é algo para a gente de uma geração. A gente se pergunta assim, onde que a gente gostaria, onde você gostaria de ver? E eu tenho um carinho, e eu acho que o mineiro tem um carinho pela Rede Minas, né, é uma questão muito de Minas, isso, né, a gente tem um carinho com essa TV pública, né. Então quando a gente veio trazer o projeto aqui, a gente conversou, o primeiro convite foi para a plataforma, né, para a MC Play. Então a gente ficou super feliz e a gente espera que seja uma parceria contínua, que a gente possa trazer mais e mais séries, né. Esse ano mesmo a gente já vai gravar novas temporadas, né, mudando os assuntos, mas dentro do projeto Preserva, e aí a gente espera trazer coisa nova. Então esse ir e vir do vapor que precisa voltar para esse povo barranqueiro voltar a viver, voltar a lutar. A gente está tendo a sensação assim que o filho saiu de casa, né, e agora vai viver a própria vida, está formado e coisa e tal, né, e agora ele vai, a gente que vai visitar esse filho agora, ele já ganhou a vida própria. É, então a gente está feliz de estar vendo pronto e a gente está querendo ver também como as pessoas vão receber e se apropriar. E tomara que isso aconteça, né, que o projeto inspire as pessoas, né, e que a gente traga mais coisas aí, né. O São Francisco, Piscinho? Para mim é tudo. O São Francisco é pai, é mãe, é filho, é tudo. Porque o São Francisco criou muita gente. É na tua fome de muita gente. E vai criar muita gente.